Se aí na sua casa tem um closet ou um armário de roupas implorando por um choque de ordem, esse vídeo vai salvar seu dia. Hoje eu vou te ensinar o beabá pra deixar o seu armário assim, ó. Um nojo de tão organizado. Já se inscreveu no Casa GNT? Já ativou o sininho de notificações? Já assistiu os outros episódios do Manual da Micaela? Então seja bem-vindo, você está no lugar certo. Chega junto que está começando o Manual da Micaela. Eu sempre digo que no Manual da Micaela não tem certo e nem errado. Eu te ofereço um conjunto de dicas e ideias pra você se inspirar e adaptar ao seu espaço. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e isso serve pra qualquer processo de organização, é categorizar. Mas Micaela, o que é categorizar? Traduz pra mim. Nada mais é do que você criar grupos por semelhança. Por exemplo, calça com calça, blusa com blusa, vestido com vestido. E dentro de cada categoria, você pode criar subcategorias. Por exemplo, vestidos, compridos, médios, curtos, vestidos de festa, vestidos de trabalho. As categorias e subcategorias devem ser criadas por você de acordo com o tipo de roupa que você tem e com o seu uso também. Aproveita esse momento que você tá selecionando e criando as categorias pra fazer uma boa limpa. Tira do seu armário tudo aquilo que tá encalhado há muito tempo, que você não usa mais, que não te veste bem, que tá maior ou menor do que o seu manequim atual. Deixa só o que você usa. Você vai ver a diferença que vai fazer. Eu vou demonstrar pra vocês algumas dicas pra closet masculino e outras para closet feminino. Mas você vai adaptar na sua casa de acordo com a sua família. Essas dicas vão servir para qualquer situação. Reparem que a gente tem calmeias em tamanhos variados. E elas foram desenvolvidas pra criar divisões dentro das gavetas. Eu vou começar por essa daqui, que é um tamanho perfeito pra acomodar os sutiãs. Minha dica pra você acomodá-los na colmeia é fechar ele atrás. E aí você vai colocar as alcinhas pra dentro. E ele vai ficar assim, ó, pra ser acomodado na colmeia. Dessa maneira os sutiãs ficam bem acomodados. E eles vão ter a vida muito mais longa. Eu vou demonstrar agora uma outra forma de guardar outro tipo de sutiã. Eu vou utilizar a colmeia desse tamanho, que é mais ou menos a metade dessa que eu utilizei aqui. Pra esses tipos de sutiãs que tem bojo, mas que são menos estruturados. Que tem esse miolinho aqui, de maneira que a gente consegue fazer assim, ó. E botar essa parte aqui pra dentro. O que a gente não pode fazer no sutiã é inverter esse bojo aqui. Porque ele vai criando uma estria que estraga totalmente a espuma. Você inutiliza o sutiã. Então essa forma daqui, criando uma bolinha, é como você vai conseguir manter o seu sutiã por mais tempo. Duas formas diferentes de organizar os sutiãs nas colmeias, pra colocar nas gavetas. Agora vamos partir para as calcinhas. Eu vou mostrar pra vocês uma dobra de calcinha, que serve tanto pra organizar dentro das colmeias, como na gaveta sem colmeias. Eu vou usar essa colmeia, que é mais estreitinha ainda, do que aquela que eu usei pra o sutiã dobrado no meio. Vou pegar uma calcinha dessas aqui, como exemplo. A gente vai dobrar as duas abinhas laterais. Vai fazer uma espécie de pacotinho. Ela vai ficar assim, ó. E aí, ela consegue se manter em pezinha. Quando você fizer várias nessa mesma dobra, você consegue colocá-las tanto dentro da colmeia, quanto em pezinhas assim. Vim da era das calcinhas emboladas. As colmeias têm uma vantagem se você não tiver gaveta. Você pode colocar dentro da colmeia, numa prateleira qualquer. Vamos partir agora pras colmeias do lado masculino. Eu vou demonstrar pra vocês, mas a regra é a mesma. Exatamente como a gente fez. Um parzinho de meios. Vai colocar os dois na mesma direção. Dedinhos para o centro. Os tornozelos encontram. E os dedinhos entram aqui. Essa dobra vai dar a mesma estrutura pra peça. Assim como a gente fez com as calcinhas, você pode fazer com a meia. Pra cueca, que é esse modelinho aqui box, O objetivo é o mesmo, tá? É fazer um retângulo e a dobra é do mesmo jeito. Ela transpassando e abraçando o elástico desse lado. Exatamente como a gente fez com a meia, exatamente como a gente fez com a calcinha. Dá uma olhada. Agora me conta. Não facilita a sua vida encontrar exatamente o que você quer? Saber exatamente o que você tem? Camisetas. Digamos que a camiseta tá assim. Dobrou. Normal. Nenhum mistério. Mais uma utilização da colmeia pra ficar assim, ó. Eu vou usar essa gaveta pra colocar camisas polo. Tô colocando elas assim lateralmente pra que você tenha a visão do que tá na gaveta. Uma outra forma de fazer isso seria dobrá-las assim ao meio e colocá-las uma sobre a outra também. Essa escolha depende um pouco da quantidade de camisas que você tem, da profundidade da gaveta. O ideal é você escolher a melhor maneira e colocar todas iguais. Mas eu vou deixar assim pra ficar mais didático, digamos. O mesmo se pode fazer com as bermudas. Aqui, por exemplo, temos shorts de ginástica dobrados ao meio. Fica fácil de você identificar dentro da gaveta. E o mesmo se pode fazer com as bermudas, que poderiam ser colocadas dessa maneira ou até penduradas em cabides. Duas maneiras diferentes. E aqui eu fiz uma caixa de acessórios, cintos e gravatas. Poderia colocar aqui na bancada, perto de onde vão vir os cabides, ou numa gaveta. Quando a gente vê essa pilha de camisetas dobradas perfeitamente, a gente fala, gente, por que isso acontece na televisão ou só na revista? E eu vou mostrar pra vocês o truque dessa dobra perfeita. Não tem segredo. É usar um gabarito. Isso daqui é um molde que faz com que a gente dobre todas as camisetas iguais. Agora, você pode usar um acetato, um papelão, uma revista, um livro. Você não precisa ter essa peça especificamente. Você pode adaptar, inclusive de acordo com o tamanho do seu armário, um molde que te atenda. E aí, a gente coloca o gabarito centralizado nela. Dobrou um lado. Acomoda a manguinha. Dobrou o outro lado. Acomoda a manguinha. Ela fica perfeitinha, tá vendo? E aí, você vai tirar esse gabarito e você vai fazer isso com todas as camisetas da sua pilha. Elas vão ficar assim, parecendo loja. E aí, tem um outro segredinho que pode facilitar essa manutenção, que são essas divisórias de camiseta. Você coloca cada camiseta numa divisória dessas. Colocou uma, uma divisória sobreposta. Colocou a segunda. Qual é a vantagem disso? Se você quiser pegar essa azul marinho que tá aqui embaixo, você faz assim, ó. E puxa essa daqui sem desfazer a pilha. E aí, curtiram? Já experimentaram essa técnica na sua casa? Coloca aqui nos comentários. Funcionou, não funcionou? Gostei, não gostei? Curti, não curti? Usa a hashtag Manual da Micaela Casa GNT. Ah, Micaela, mas desse jeito dá muito trabalho. Gente, eu tô mostrando várias opções. Vocês vão experimentar e escolher a que melhor funciona na sua casa. Tá bom? Que não falta aqui a opção. Tá por quê? Porque eu não quero mais desculpa de que meu armário está bagunçado, porque eu não sei fazer, eu não sei organizar, eu não sei dobrar. Não tem mistério. Dobras de calça jeans. A gente convencionou que calça jeans deve ficar pendurada no cabide. Mas se por acaso o seu armário é pequeno, você tem pouco espaço no cabideiro, por que você não deixa a calça jeans dobrada? Eu vou demonstrar aqui uma forma de dobrar pra que a gente possa fazer uma pilha ocupando o menor espaço possível. Dobrar as pernas da calça no joelho. Essa parte aqui do gancho você deixa pra dentro mesmo. A gente dobra ela ao meio e depois ao meio de novo. Ela vai ficar desse tamaninho aqui. E você me pergunta, Micaela, como é que eu faço pra pegar a calça da pilha lá de baixo sem derrubar o resto da pilha? Use uma colmeia feita para a calça jeans. Nunca viu, né? Então olha só. Desse jeito, as calças ficam parecendo que estão arquivadas. Antes que você me pergunte, Com que frequência eu devo organizar o meu armário? Eu sugiro que você faça a cada mudança de estação. Especialmente se o seu armário for pequeno, é importante que você deixe à mão as roupas que você pode usar naquele período. Tem cidades em que o verão, o inverno, a primavera e o outono são bem determinados. Eu costumo utilizar esses packs, que são feitos de TNT com esse visor transparente. E aí aqui nos packs, eu mantenho roupas de inverno e ele não fica ocupando as gavetas ou as prateleiras do seu armário no período do ano em que você não utiliza. E o nosso assunto agora são os famosos cabides. Existem milhares de opções de cabide, materiais diferentes, tipos diferentes. Por exemplo, os cabides de madeira, eles são um pouquinho mais largos, eles acomodam muito bem roupas mais sociais, camisas sociais, porque ele tem esse pescoço e ele tem uma largurazinha suficiente para deixar a camisa acomodada. As mulheres costumam ter, em geral, um pouco mais de roupa do que os homens. Eu indicaria cabides mais fininhos, como esse daqui. Esse cabide aqui, o fato dele ter esse ombro largo, acomoda melhor casacos de couro, ternos, paletóis, casacos mais pesados, que precisam estar mais estruturados. É preciso observar a necessidade da roupa também. Às vezes é uma roupa que tem um ombro mais estruturado. Se você coloca num cabide como esse, o ombro fica caído, fica marcado. Tem ainda esse tipo de cabide, que é pensado para acomodar acessórios, como lenço, cachecol, echarpe. Existe esse também, para acessórios. Esse, que pode acomodar também gravatas e cintos. E um closet. Tá, entendi. Você não tem um closet em casa. Mas essas mesmas dicas servem para um armário, para uma arara, para qualquer espaço que você acomode as suas roupas. Ok? Organização não tem exatamente a ver com espaço, e sim com a lógica do aproveitamento do espaço. Bom, agora que a gente já mergulhou nessas explicações e nesses entendimentos sobre o universo do cabide, vamos colocar a mão na massa? Vou preencher esse espaço aqui. Para essas roupas sociais, eu utilizei cabide de madeira, porque ela acomoda bem as mangas das camisas. Utilizei o cabide de terno, para casacos pesados e palitóis, e também para um terno, que eu deixei dentro da capa, exatamente para que ele seja bem conservado, já que é menos usado do que as demais roupas. Nesse lado que eu priorizei roupas femininas, eu estou utilizando esse cabide mais fininho para ganhar mais espaço. O importante é que você padronize o tipo de cabide, exatamente porque você cria esse aspecto de ordem causado pela padronização. Eu fiz um critério um pouco por modelo, sem manga e com manga. Essa subcategoria, você vai criar de acordo com o seu critério. Comprimento, com manga, sem manga, liso, estampado, isso daí é pessoal e intransferível. Agora eu vou mostrar para vocês como acomodar um vestido longo, se você não tem um espaço próprio para isso. São vestido realmente longo, que nem nesse comprimento aqui, ele dá altura. Você vai pegar dois cabides iguais, você vai fazer como se fosse uma barriga, e junta esses dois cabides. Momento quiz do manual da Micaela. E a pergunta é sobre vestidos de festa. No mundo ideal da organização, como se deve guardar vestidos de festa? Opção A, em peques para proteger as peças. Opção B, em gavetas. E opção C, em cabides comuns, para que a peça possa respirar. Qual a sua opção? Valendo! E a resposta correta é em peques como este. Muito bem para quem respondeu opção A. São vestidos que você vai usar em ocasiões especiais, como um casamento, uma festa, um Oscar. E por que não? Eu queria agradecer a minha família, a Deus por estar aqui, os patrocinadores aos meus filhos, dedicar este Oscar a todos vocês que me acompanham. Não precisa sonhar, né, gente? Um dia a gente chega lá. Bom, voltando à vida real, são vestidos em geral que têm algum bordado, alguma peça delicada. Então você pode guardar em peques como estes, ou em caixas, embalado num papel vegetal, num papel de seda, de maneira que eles fiquem no alto do armário e também não sofram com essa movimentação dos cabides. E você já sabe que aquela é a caixa dos vestidos para ocasiões especiais. Gente, até me dispersei. Vamos voltar para a vida real. Tcharam! Temos bolsas para todos os gostos. A minha primeira dica é o seguinte. Você pode colocar umas almofadinhas como essas dentro das bolsas para que elas fiquem estruturadas e você possa acomodar numa prateleira como essa. Se você não tiver essa almofadinha pequena, especificamente, pode ser qualquer resto de almofada, de travesseiro, ou então até papel amassadinho assim, uma bola, para fazer um formatinho por dentro e você conseguir acomodar dessa maneira. Uma outra forma de organizar bolsas pequenas, tipo bolsas de festa, como essas, carteirinhas, assim, ó, são organizadores de escritório, porta-revistas, porta-papéis. Você encontra essas peças aqui em papelaria. Da série Novos Usos para Velhos Objetos, eu vou utilizar para organizar bolsas. Para finalizar, vamos organizar os sapatos. Normalmente, a gente organiza, sim, aos pares, né? Aqui, a gente teria espaço para quatro pares de sapatos masculinos. Mas, se a gente organizar desta maneira, um para frente e um para trás, a gente consegue ver um pé de cada exemplar que está organizado nesta prateleira e ainda sobraria espaço para pelo menos mais um par. Dependendo da profundidade da prateleira, você vai conseguir organizar, sim, e aí você vai ganhar ainda mais espaço. Hoje em dia, criou-se o hábito se tirar o sapato ao entrar em casa. Muitas pessoas aderiram à sapateira na entrada de casa para ordenar os sapatos. Tem gente também que guarda na área de serviço. Bom, mas uma coisa é certa. É muito importante guardar os sapatos no seu armário já tendo limpado a sola. E, para isso, é preciso deixar uma escovinha na área de serviço especialmente para limpeza de sapatos. Essa daqui é uma outra forma de organizar sandálias rasteirinhas. você coloca assim, sola com sola e acomoda nessas colmeias que são a medida de colmeia de sutiã. Os sapatos de salto aqui eu vou colocar de dois em dois só para mostrar uma outra possibilidade. Pode também para vocês não dizerem que eu disse que tem que botar um na frente do outro e que o outro está errado. Não, não está errado. E, para dar mais uma opção de organização de sapato eu vou apresentar para vocês essa peça daqui que parece um objeto não identificado mas, na realidade, ela tem uma função maravilhosa. Com essa peça aqui a gente faz caber dois pés no espaço de um. sim, meu povo olha que alegria ver o closet ou o seu armário todo organizado. Dá até vontade de se arrumar, né? Agora não tem mais desculpa para não manter o seu armário organizado. E chega dessa historinha de que, ah, eu não tenho roupa eu não tenho roupa eu não tenho roupa eu não tenho roupa às vezes você tem você só não está vendo porque o seu armário está o quê? Todo embolado. Acabou-se a desculpa. Com essas dicas aqui só não organiza o armário quem não quiser. Se você já está inscrito no nosso canal já faz parte da nossa turma da organização você está de parabéns ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum episódio do Manual da Micaela e nem deixar de ter acesso aos vídeos maravilhosos do Casa GNT. E a gente se vê no nosso próximo episódio do Manual da Micaela. Um beijo e sinta-se em casa.